O Geraldo Gameleira chega num armazém pra comprar veneno, pra matar rato. Ele chega lá e viu uma caixinha assim, mate leão. Ele falou, gente, isso aqui se mata leão, rato, então não sobra nenhum pó. Hoje nós estamos recebendo uma dupla, convidados, aceitou o convite e nós estamos trazendo aí. Sabe, só teve uma dupla do nível financeiro como esses aí. Não é o monetário e financeiro não, nem o milionário José Rico. Esses moços vieram da Serra Pelada, sabe por quê? João do Ouro e Zé da Prata no programa Essência Cultural. A um mês atrás eu passeava na avenida, encontrei uma menina, coisinha fofa demais. Ela vestia uma blusa coladinha, uma calça apertadinha, só pra irritar os rapazes. Parei o carro, convidei-lhe a um passeio, remolando ela veio, sentou pertinho de mim. Aquela noite foi a melhor deste mundo, daquela noite pra cá eu não dormi em nenhum segundo. Que coisa fofa, que doença pegajosa, que menina amorosa, que docinho de ilusão. Esta menina foi bastante suficiente para me deixar doente um ano inteiro de paixão. Que coisa fofa, que doença pegajosa, que menina amorosa, que docinho de ilusão. Essa menina foi bastante suficiente para me deixar doente um ano inteiro de paixão. Quem sou João do Ouro, Zé da Prata? Seja bem-vindo ao programa Essência Cultural. Obrigado. Deixa eu levantar aqui, que eu cresci demais. Tem que falar meio arcado aqui. Não sabe se é ele que cresceu ou se é o pedestal que encolheu. Ficou com medo. Isso aí. Agora sim. Agora nós podemos falar, conversar, até depois da manhã, que eu não cansar com ela. Deixa eu passar de cá, eu quero ficar no meio dos dois. Isso. E como é que você está? João do Ouro. Você é meu xará, né? Xará? Eu sou o João do Ouro e você é o João do... Jota Gonçalves, né? Ah, tudo bem. Do lado, meu braço esquerdo destroncado, está o Zé da Prata. Quando eu falei, essa dupla veio da Serra Pelada, porque Ouro e Prata é só na Serra Pelada. Só. Mas não é verdade. E nós deixamos a Serra lá e o Ouro e voltamos sem nada, viu? João do Ouro. Quando eu falei, já é Serra Pelada, mas qual a cidade de origem? A nossa cidade... Nós fomos nascidos na cidade de Bom Despacho, Minas, e hoje nós estamos há uns 40 anos residindo em Campo Belo, no sul de Minas Gerais. 40 anos? 40 anos, ou mais de 40. Eu não faço a mínima ideia, porque eu era pequeno. Não, pequeno você é até hoje. Naquela época você não podia ter a idade que tem hoje, né? Mas o tamanho é o mesmo. Eu sabia que ele ia falar. João da Prata, Zé da Prata. Zé da Prata. Zé da Prata também faz muito tempo. Parece que eu ouvi falar que você tem tanto tempo junto que... Tem quase... Não podemos falar a idade. Não fala a idade não, porque não fica bom. E o cantar, Chará, é o seguinte, o cantar é igualzinho coceira de macaco. Começou não para mais não. Começou uma coceira só. É. João do Ouro, vamos cantar mais uma moda e depois nós vamos trocar uma ideia para saber qual é a origem, porque o moço canta bonito. Sabe por quê? Foi recomendado por uma das pessoas mais confiáveis do nosso meio artístico. Quando o Dorival falou a dupla é boa, eu falei, então assina embaixo. Vamos mandar mais uma moda. Vamos lá. Vamos cantar para todos vocês. Vamos lá. Vamos cantar para todos vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos imaginar. Vamos lá. Vamos achar. Com as pessoas, só de vez em quando uma lhe aparece Ainda faz questão que seja singilosa E não sendo assim ninguém mais interessa Hoje estou batendo aqui em sua porta Pois tenho certeza que não há ninguém Ontem até fingiu que não me conhecia Pois em sua cama havia outro alguém De ontem pra hoje fiquei por aqui E não vi ninguém entrar por essa porta Hoje é minha vez de comprar seus carinhos Eu sei que não presta, mas pouco me importa Não penses com isso que eu voltarei Vou entre seus homens ser mais um rival Quero apenas hoje, só por umas horas Escolhi você e ponto final Pois, ô moda boa Essa moda chama ponto final É boa demais, não é? Esse que tem ponto inicial, né? Ponto final Pois é, realmente Mas, ô João Essa moda é nossa mesmo É, composição nossa Minha, do Zé da Prata e dos Goianeiros Lá da cidade de Perdões Eu falei, nossa Que eu quero fazer parte desse projeto Tá junto, né? Você já tá fazendo parte Junto e misturado Só de eu ser o João Já tá fazendo parte da dupla Gente, olha o CD do João João do Ouro e o Zé da Prata CD lindo, muito bem trabalhado Música Foi uma seleção muito boa 14 moda escolhida A ponta do dedo Mas eu quero aproveitar esse gancho De estar junto aqui com o João do Ouro Zé da Prata E mandar um abraço para a senhora Marlinda Também para o grande nome da música De todo o Brasil Essa bandeira que se chama Venâncio Venâncio do Tri da Vitória Ô Venâncio O Jonathan Coelho Lá no Estadão de Goiás Minha cidade Eu sou goianeiro Você é goiano? Sou goianeiro Sou mineiro Que transferir para Goiás A gente não sabe qual lado que fica agora Não é o medo É medo de perder um E a gente não pode perder O Estado de Goiás Não pode, sem dúvida Celeiro da música sertaneja no Brasil Um abraço também para o Cocão e o Sidão Dá até uma dupla Aí no bairro Paraíso Nosso querido bairro Paraíso Também para a senhora Fátima Senhora Eustália Avó da Sandra Aqui do programa Arte em Família Aqui do canal da gente Tá bom? Olha E no queridíssimo Esse é fantástico Você, Massaque Você que não tá Tá sempre junto com a gente Massaque e a Mamuto Esse aí é fantástico Olha, você mora no coração e não paga aluguel Viu, Massaque? O Massaque e também a dona Sebastiana E a filha Viviane Pessoal que tá sempre com a gente Nosso muito obrigado Por estar com a gente Ô, João Já que você tá mandando abraço Nós podemos mandar um abraço Manda Manda um caminhão de abraço Opa, então nós vamos fazer o seguinte Vamos mandar um abraço muito especial Para o Ceari Lá na cidade de Trindade No Estadão de Goiás O Ceari que faz parte dos carreiros de Goiás O qual eu comecei a carreira artística Ao lado do Ceari e Siomar E quero mandar também um abraço muito especial Para o Moacir Rosa Que é um dos músicos que acompanha João do Ouro Zé da Prata Por esse Brasilzão E um abraço a todos vocês Com muito carinho De João do Ouro Zé da Prata E avisar quem quiser comprar o CD Nós vamos deixar com você Compra dois, né, Odeiro? É, quem não gostar das músicas Compra dois Faz carrinho e dá para as crianças brincar Porque o nosso interesse é vender, viu? João do Ouro Deixa eu te falar Você falou no Ceari O Ceari é uma pessoa que nós admiramos muito E temos um respeito muito grande pelo Ceari Pela sua criatividade A sua competência na música Ele era o cantor circense, né? Fazia um trabalho do circo E na música também Por todo esse Brasil Os carreiros de Goiás O Ceari, o Ceomar E a menina, né? E o velho, né? A menina berranteira A menina berranteira Ceari, um beijão no coração Seu e da sua família E toda essa pessoa Esse pessoal que te cerca aí Na cidade de Trindada Tá bom? Falou Vamos cantar mais? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma Mas eu queria falar para você Como é que... Vamos deixar o endereço, o telefone Quem quiser contratar o... Isso O João do Ouro e o Zé da Prata Como é que faz? É facinho É só pegar o telefone Discar 35 é o código da nossa cidade 35 é o código Isso E ligar 9954-0821 Ou então 35 9976-0701 É só ligar e contratar Nós cantamos em tudo quanto é lugar Nós cantamos em aniversário Em casamento Em largamento Não Quem quiser largar Não tem nada com isso De jeito nenhum Mas canta também, né? Canta Canta É, mas cantar em largamento O João do Ouro Tem gente que quando larga Faz a festa maior Do que quando junta É mesmo? Dá cena assim agora Ô João Uma coisa que eu estou gostando aqui em Araguari É, você não sabe o que que é É a temperatura aqui É, tá muito boa Porque lá na minha terra É tão quente Que os passarinhos de lá Só voam com a asa Com a outra Eles fazem assim Vai banando É Mas aqui a temperatura Tá gostosa, né? Muito boa Com essa vamos cantar mais Vamos cantar Tô mandando ela embora Mas ela não quer sair Já estou de saco cheio Não quero ela mais aqui Já tentei, já fiz de tudo E ela não quer sair Se ela não for embora Sou eu que vou ter que ir Não dá pra viver só de pirraça Não dá Esse amor não tem mais graça Não dá Hoje eu vou cair na farda E eu troco essa mulher Por um copo de cachaça Não dá Pra viver só de pirraça Não dá Esse amor não tem mais graça Não dá Hoje eu vou cair na farra E eu troco essa mulher Por um copo de cachaça O casamento acabou Por isso eu não vou chorar Ela está amando o outro Tem outro no meu lugar Vou dar a linha na pica E não posso segurar Mulher tem demais no mundo Sozinho eu não vou ficar Não dá Não dá Não dá Não dá Esse amor não tem mais graça Não dá Hoje eu vou cair na farra E eu troco essa mulher Por um copo de cachaça Não dá Pra viver só de pirraça Não dá Esse amor não tem mais graça Não dá Hoje eu vou cair na farra E eu troco essa mulher Por um copo de cachaça Oh, amor perdido Copo de cachaça Copo de cachaça Apaixonou pela cachaça Depois desapaixonou Cachaça Isso, cachaça Isso aí João do Ouro Zé da Prata Isso O nosso muito obrigado Por ter aceitado o convite Está com a gente aqui No Essência Cultural Eu quero deixar aqui Um convite Pra que vocês voltem Quando puder Quando quiser A casa está aberta O programa Essência Cultural É nosso E você já faz parte Dessa família Muito obrigado E nós queremos agradecer Com muito carinho A todos vocês Essa equipe da televisão A todos os radialistas Que tocam nossos discos Nosso Deus lhe pague A cada um de vocês E aqui é o seguinte Agora Enquanto vocês não mandarem nós embora Nós não vamos sair daqui De Geraguari Viu? Aí, pois é Nós podemos até morar aqui Não é, João Duro? É, por exemplo O povo hospitaleiro Igual vocês Podemos ficar aqui O resto da vida Eu, por exemplo Estou sordeiro Estou doidinho Para casar De novo Não casei até hoje Porque eu estou procurando Uma mulher que tem caixa Para trazer uns cinco Ou seis filhos De uma ninhada Só Se não, não caso Então eu vou ficar Nesse trem Encaiado aí Toda a vida João Duro Zé da Prata Fica aí O nosso agradecimento A todos vocês Que leve um abraço Ao pessoal Da sua cidade E através da internet Nós podemos Eu quero que você Faça um agradecimento Através do canal Da gente também Um agradecimento Às pessoas Que participaram Desse trabalho de vocês Se é que teve pessoas Que participaram E foi importante Porque Para mim É muito importante O que vocês estão fazendo Pela música Pois é Eu quero agradecer Nesse trabalho nosso Desse CD Nós temos aqui O Augustinho Um dos grandes Acordeonistas Desse Brasil Lá do Mato Grosso Ele que produziu Esse CD nosso Lá em São Paulo Trabalhou com muito carinho Um abraço também A todo o pessoal Inclusive O Moacir Rosa Né Zé da Prata Que faz parte Da banda de João Duro Zé da Prata Que hoje aqui Está só nós Nós dois né Mas nós tem Um tanto de homem Que acompanha Nós Brevemente estará Todo mundo Junto e misturado Junto e misturado Se Deus quiser E fazendo aquele regaço Ele disse Se Deus quiser E Deus quer Olha Eu vou para um pequeno intervalo Estou voltando É vapt vult Um pé lá E outro cá Um minutinho só Eu vou para um pequeno intervalo Eu vou para um pequeno intervalo